Não sabe como o que vai gravar. Aparece nas redes sociais. Ai, já sei gravando, já parou. Isso mesmo, todo sócio é mais direto. É o marcador do Espiritismo. Aquelas fitas que você grava e nunca ninguém assiste. Meu nome é Cémi Meire. Eu sou sócia de casamento e nunca ninguém assiste. Eu sou sócia desde 2009. Estou aqui para convidar um ao seu ouvinte da Boa Nova, que também se torna escravo. Não, o RH é esse, sabe aquelas antigos? Você tem ainda? É, porque você é da alta geração, né? De 16 anos. Quando nós éramos crianças, fomos em quatro irmãos. A gente não brincava na rua, porque já morava na avenida, em Guarulhos era perigoso, mas não deixava. Ai, meu pai fez um consórcio de uma câmera da Sharp. Você nem lembra dessa marca, a Sharp. Era desse tamanho a câmera, assim. E aí virou o nosso brinquedo, era o brinquedo. Meu irmão mais velho filmava e a gente fazia jornal, a gente fazia teatro. Aí, meu pai está passando todas as fitas de HSK DVD. E agora a gente vai assistindo, aí vê cada coisa. É, é mexido, né? Assim ou assim ou assim. Olá, começa agora o nosso jornal Criança Atividade. Em cima de um rádio, porque o rádio era grande, tinha a vitrola. Aí meu irmão colocou o lençol em cima, aí ele levantava o BG e abaixava. Coisa engraçada, tudo que a gente brincava de criança, a gente fez de adulto, né? Que nem eu e meu irmão, a gente tinha um programa de rádio, a gente tocava música, a gente gravava as coisas. E eu ficava pensando, tudo que a gente brincou, eu brincava de professora, eu brincava de professora. Eu sou a de teatro, eu sou a de teatro, eu sou a de teatro. Eu adorava brincar de escritório. Também, de ficar batendo carimbo, com a filha, bater carimbo é a prefeitura, didatilografar, louca. Você sabe o que o Marcelo fazia, meu irmão mais velho? Ele tinha a filmadora do VHS, aí as formaturas do meu irmão e o Prezin, essas coisas, ele filmava, fazia cópia, vendia para os pais que queriam e comprava dólar. Caraca, ele tem até hoje dólar. Ele tinha legal de comprar dólar, isso. Aí o Marcelo fazia assim, para reproduzir o VHS, ele montava a filmadora no videocassete, aí ele passava a filmadora e o videocassete tinha, ele fazia uma gambiarra. Aí, tipo, dia da independência, eu escrevia na cartolina, 7 de setembro, aí eu colocava assim. A Dália, né? Que não tinha aqueles... Tipo, o teleprompter, aí fazia com Dália. Não, não tinha aquelas pavrinhas que hoje a gente coloca no vídeo. A VHS, agenda? É, não tinha, era VHS. Aí eu punha e punha na frente assim. A gente fazia... A gente já está no ar. A gente fazia remake de filme também. A gente filmava, tipo, com a profissão de adolescente, fazia séries e filmava de novo. E a gente tem que começar. Oi! Oi! Nossa, o teclado... Eu tenho que ter uma logística, né? Eu, o teclado, o microfone... Ai, que bonitinha você está no vídeo, olha. Você tem um... Isso é chique, meu Deus. Eu fico corpondo, mas... Eu estou virando muito fiquente, chique. Eu estou virando mulher. Meu Deus. Eu estou assim, velho louco, da Malu ainda para pôr, né? Não, eu fico pra você chegar. Tem uma hora que a gente tem que virar mulher. Entendi. Mas a gente não tem jeito, né? A gente vai até grande. Deixa eu começar o vídeo. Deixa eu começar o vídeo. Parece uma música da Casa Emílio. Parece ótimo. Você nunca fez isso, tipo... Vem aí, velho. Você não comece, caramba. Olha isso. Você quer me fazer, então? Não, não. Olá! Estamos no ar com mais um Juventude Maior. Cadê o uuuh? Cadê a rica? A Ana Cláudia não está falando. Eu estou tentando, Ivi. Uuuh! Está parecendo que ele está falando como é que chama dentro da garrafa, é isso? Parece que é aquele gás hélio. Sabe que você... É, você chupou gás hélio. Aquela que não teve infância, né? Vamos contar a história. Coloca um BG bem romântico, triste. Na Cláudia. Na Cláudia era uma criança meiga, feliz. Reprimida. Reprimida. Eu sou uma artista reprimida, viu? Sou uma artista. Ainda não fui descoberta. Descobriu uma bexiga de gás hélio e a vida dela mudou. Mudou, gente. Estou agora aqui, Ivi. Mas e aí? Tudo bem com você, Ivi? Tudo bom. Tudo tranquilo. Essa semana agora eu voltei com gás porque eu voltei de férias, né? Voltando ao trabalho, né? Voltando ao at work. E aqui também, né? Eu fiquei duas semanas de férias da rádio e também é bacana ficar um pouco, né? Para a gente voltar com outra energia mesmo, né? Para não ficar fazendo mal para as pessoas que estão ouvindo a gente também, né? A gente tem que sim trazer coisas boas, energias renovadas. E eu espero que vocês sintam isso também. Essa é a minha alegria, a minha vontade de voltar a estar com vocês aqui também. E como você está, Ana Cláudia? Então, eu estou bem. Eu peço até desculpas aos ouvintes porque eu estou um pouco rouca, né? Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não, fala aqui quando a gente está rouca porque tem coisa entalada que você tem que falar para alguém, não é? É somar. Eu só estou descobrindo a pessoa. Vou despejar tudo o que eu tenho para falar. Mas assim, de verdade, então, um grande beijo a todos os nossos ouvintes que estão por todo o Brasil, que estão também em outros países. Obrigada pela sintonia. E você pode participar mandando sua mensagem no 0800 979 5011 ou no 2457 7000 ou também no Skype, né, Ivi? A gente está no Skype hoje. A gente está no Skype da rádio. Certo. Que é redeboanova redeboanova arroba hotmail.com Então, para conversar um pouquinho com a gente. E hoje nós temos um convidado super legal, mas antes a gente entra no balaio, né, Ivi? A gente vai entrar no balaio, então? Vamos? Então vamos, né? Vamos para a gente ir direto. Eu queria tanto que a Ana Cláudia fizesse agora o karaokê do balanço do balaio, sacolejo. Eu faço sacolejo, sacolejo. Aí me dá um sono. Ah, não foi assim. Porque eu falei isso. Né? É, estou tranquila. Então a gente agora vai entrar no balaio e o nosso convidado especialíssimo aqui é o Leandro Isaac Mota, que é um rapaz de 16 anos que é um pianista super mega master bacanudo. É isso mesmo, Leandro? Bom dia. Bom dia para todo mundo. É isso aí, né? A gente está... Estou estudando piano já faz um tempão e eu recomendo para todo mundo que faça alguma atividade artística. A gente ainda vai descobrir a de vocês aqui, né? Quem sabe? Eu sou reprimida. Eu sou uma artista. Não, eu sou reprimida nada. A gente... Não, eu sou pai. Todo mundo tem um dom artístico. Só falta descobrir qual que é. É verdade. E a música, eu acho que é um dos maiores dons que a gente pode adquirir. Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de fazer música. Todo mundo tem a capacidade. Claro que alguns podem trazer alguma experiência e podem se desenvolver melhor do que os outros, mas sempre é muito bom qualquer um tentar alguma coisa artística. Tá certo. Eu, Leandro, com seus 16 anos, trazendo essa proposta. Acho que até para os ouvintes, né, Leandro? Porque nós temos muitos ouvintes lá em casa agora. Sim. As mulheres, as donas de casa, os avós, os filhos, enfim, que são pessoas que às vezes têm vontade de tocar algum instrumento, um violão, e falam assim, ah, mas agora eu vou aprender. Não dá para aprender depois de um tempo, né? Lógico. Não é? Sempre, sempre tem que ter a oportunidade de você aprender música. Não importa a idade, não importa a pessoa. Qualquer um tem essa capacidade. Inclusive, eu já conheci muitas pessoas, muitos alunos que são já pessoas idosas, de 64 anos, por exemplo, e estão aí fazendo música, estão aprendendo e estão conseguindo fazer muito bem. Estão se saindo muito bem com isso. Então, conta para a gente, assim, como começou. Porque a gente estava conversando nos bastidores e começou com 10 anos de idade. E aí eu falei, poxa, mas tem gente que começa bem mais cedo, né? E ele não, ele começou com 10 anos. E como é que foi que você descobriu, de repente, ah, tem 9 anos, uau, eu estou confiando. É, porque, assim, não é um instrumento fácil, assim, né? Uma vez a gente estava conversando, assim, recentemente, que quando você vai se envolver, às vezes, com música ou tocar algum instrumento, geralmente é aquele instrumento que fica lá na sua casa, sabe? Está ali no sofá, tipo, violão. Violão é uma coisa fácil de você, ó, está ali, você vai brincar e aí vai saindo alguma coisa, né? Agora, o piano, e até por ser mais contemporâneo, assim, né? De onde vê essa vontade? Por ser um pouco pequeno também, né? É fácil de carregar. É fácil, né? E a técnica mesmo, exige muito tempo de dedicação. Então, de onde veio, né? Bom, quando eu era criança já, naqueles desenhos animados, eu sempre adorei os desenhos animados que tinha piano. Como tinha o Pica-Pau, tem o episódio que só tinha piano, Tom e Jerry. A minha avó, ela sempre gostou muito de música clássica, então ela sempre colocava para eu ouvir. Então, quando eu era pequena, eu falava para a minha mãe, ai, eu tenho vontade de estudar piano. Mas aí, quando você fala que você tem vontade de estudar piano, geralmente as pessoas não vão botar muita fé, a princípio, né? Que você pode escolher isso como profissão do futuro. Ainda mais para ser um instrumento que é bem caro, vamos dizer assim, eu não vi mais nenhum lugar. Piano, ele é praticamente um móvel, né? É um móvel, é um móvel na casa. É um instrumento muito comum no século XIX, inclusive, né? Toda pessoa de posse, né? Era um móvel na casa. Era assim, né? Dentro da história, né? Do piano, ele foi um instrumento muito importante, né? No passado, principalmente para demonstrar o poder aquisitivo das pessoas. E nas fazendas, as senhoras, geralmente elas aprendiam esse instrumento. E aí, eu comecei, quando eu era criança, eu falei que eu queria estudar piano. Mas aí, a princípio, né? A minha mãe falou, ah, então eu vou colocar numa escola de teclado. Então, eu comecei a estudar numa escolinha... Não é a mesma coisa, né? É, é, é... É um genérico, né? A gente optou pelo genérico para não pegar o piano direto. Aí você já imagina, tipo assim, não, eu não quero tocar um B&M, não. Não, vamos ver, né? Vamos ver se ele vai gostar mesmo. É, foi uma experiência para ver se eu ia ficar, porque muitas vezes você começa alguma coisa, você acaba parando, né? Quando você não gosta, a gente não sabia. Você teve um teclado também, só tocava assim, ó. Blim-bim-bim, blim-bim. Ah, aquela como fechada, assim, que você faz? Você só fica assim, blim-bim-bim, blim-bim. E é só parabéns pra você. O parabéns pra você também é fácil tocar. Ah, é facinho. Não, é só porque eu tocava a do Senna. Tã-tã-nã-nã-nã-nã-nã-nã, que era só ficar ficando assim. Sei, sei, aquela lá. É, eu sei. A gente aprende essas coisas. Vai, me conta. Então, aí eu comecei numa escolinha bem pequena, que era no fundo de uma casa. Então, eu comprei um tecladinho bem pequenininho. Eu tinha até os adesivos da nota, dó, ré, mi. Fala, só tudo colado, assim, o tecladinho. E aí, eu comecei a estudar com ele, que é o nome do professor, inclusive, era Gilberto. Ele ainda tem a escola dele, era uma escola chamada Rema. E aí, depois de um tempo, ele falou, ah, você precisa comprar um teclado maior. Porque o teclado que eu tinha era bem simples. Aí, meus pais compraram um teclado maior. Só que depois de uns seis meses estudando lá, ele falou que ele não podia mais dar aula pra mim. Porque ele... Você tava ficando muito boa. Você tava ficando muito boa. O Cílios era nível básico. Como ele não tinha um curso mesmo, né? Então, ele achou que, assim, eu podia realmente... Prosperar mais. Prosperar mais. E eu precisava de um professor que fosse mais instruído do que ele. Aí, eu comecei a fazer piano com uma professora particular aqui em Guarulhos mesmo. E eu entrei com ela, tocando teclado. E foi, inclusive, curioso. Porque eu sempre quis fazer piano. E eu estudava teclado na época. E eu estudava teclado com ela. E um dia, o teclado dela quebrou. Então, ela falou, ah, vamos fazer aula no piano. E ela me levou pro piano. E eu sempre tive vergonha de falar pra ela que eu queria estudar piano e não teclado. Mas aí, quando ela me levou pro piano, ela acabou descobrindo que eu tinha afinidade com o instrumento, vamos dizer assim. Por que ele, né, tinha essa vergonha de dizer, né? Tipo, por que será que a gente sente isso? A gente se sente meio intimidado, né? Quando a gente começa a ter aula com alguém que sabe mais que você. Acho que você se vê em quem sou eu pra querer tocar piano. Exato, né? E eu vi ela tocando, ela tocava muito bem, né? Então, aí você ficava naquela, né? Então, eu quero fazer piano, mas eu não sei como que a gente faz isso. Se eu posso falar, se eu falo, não falo. Acabei não falando, mas um dia aconteceu da casualidade mesmo. O teclado dela quebrar, eu ia pro piano. E ela acabou achando que eu tinha bastante afinidade com o piano, falou com meus pais, então ela começou a me dar aula de piano e de teclado. Então, eu comecei a fazer os dois. Com o tempo, eu fui deixando o teclado e ficando mais com o piano. E aí, depois de um ano e pouquinho, falando, estudando com ela, eu decidi prestar uma escola de música em São Paulo, que se chamava ULM na época, que era a Universidade Livre de Música. Apesar de ter esse nome, não era curso superior, é apenas uma escola de música mesmo. Mas é um curso muito recomendado, inclusive, não é? Sim, sim. Geralmente, quem faz ULM, assim, nossa, é reconhecido. Sim, é. Não se faz ULM, né? Na época, todo mundo falou, só passa quem conhece alguém lá dentro. Ninguém vai passar. Tinha vestibular, não tinha... Sim, tem uma prova. Eles pedem peças específicas, né? Pra você estudar, e eles pedem pra você escolher alguma coisa. E aí, eu falei, bom, eu vou prestar. Mas, bom, todo mundo achou que nem ia passar, né? Porque era muito concorrido na época, tinham só 10 vagas pra piano, pra poder entrar. Acabou que eu acabei passando lá também. Com quantos anos você tinha, quando você entrou na ULM? Quando eu entrei na ULM, eu entrei com 10 anos de idade na ULM. Ah, então você já começou com a ULM. Eu comecei um pouquinho antes. Mas o estudo meu formal de piano começou mesmo com 10 anos. Adorei a voz. Ele tem uma voz alta, né? Tem, a gente vai só tratar você, inclusive. Adorei. Ótimo. Você pode cantar também. Ah, não, eu não canto não. Olha, é meio difícil. Você tem gosto de tenor, não tem? Gosto de tenor? Já me falaram isso, uma amiga minha que é cantora, me falou isso. Ela me chama pra cantar direto, mas eu falo, não. Acho que não é muito minha praia, não. Eu vou te falar que eu fiz uma fuçada no Google, nosso primo Google. Ah, o presente aqui. Não é fuçada, pesquisada. Ah, o presente aqui. Ah, o presente aqui. Ah, o presente aqui. Muito bom dia. A Gil fala que não é fuçada, quem fuça é cachorro. É pesquisada, né, Gil? É pesquisada, né, dona Gil? E fala bem perto da dona Gil que tu aliança. A G querida, foi a senhora da Rádio Boa Nova. Mas se não fosse ela, a gente não tava aqui os anos todos. E só pra lembrar que o Franklin tá aqui, né, Franklin? Bom dia. Muito bom dia, queridas e queridos. Vocês aprontem eu com o seu chamado na diretoria. Você foi colocado no cabelinho preto. Pode ser o mais alto. É, exatamente. Mais nada, gente. A alegria de estar aqui mais uma vez num programa. Menino, bom te conhecer. A gente ficou sabendo super de vocês. Chegar no meio de um bate-papo tão bom quanto esse. Mas é isso, minha gente. Leandro Isaac. A Dani me... A Dani. Por que eu te chamo de Dani? Você sempre me chamou de Dani. A Ana, passando cola, falou o nome do menino é Leandro. Não, então fica quieto. A gente tava falando aqui que eu tava dando uma pesquisada no Google. E aí eu vi um vídeo seu tocando lá boheme. E uma caminha, uma jovem cantando. Coisa mais linda aquilo. Você não trouxe o piano? Você era mais jovenzinho. Eu não trouxe o piano. A minha mãe até tinha falado, né, sugerido. Mas aí a gente não sabia se era pra trazer ou não trazer. Acabamos não trazendo. Quem sabe, na próxima oportunidade a gente traz sim. Sim, com certeza. E eu sabe o que eu queria te perguntar, Leandro? Você que começou tocando teclado e a gente até brincou, né? Você falou, ah, vou pôr você no teclado. Qual que é a principal diferença entre o teclado e o piano? Primeiro de tudo, o teclado, ele é um instrumento, né? Que assim, ele trabalha... É um instrumento tecnológico, né? Ele tem a tecnologia dele, né? O piano, ele é totalmente mecânico. Então, assim, é uma estrutura de madeira, né, no piano. E você aciona a tecla, que é como se fosse um botão. E uns martelos do piano batem na corda que produzem o som. Já o teclado é um instrumento que depende de eletricidade e tudo mais. E eu diria, não que seja mais fácil. Mas é uma diferença bem grande. Porque no piano você tem que produzir todo o seu som. E você tem que fazer um esforço. É um esforço muito grande, né? É um esforço físico muito grande. Você tem que ter toda uma preparação física, inclusive psicológica, quando você vai se apresentar, porque senão você acaba parando no meio da música e aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas quando você estuda o teclado, ele é menor do que o piano. E você tem vários recursos que você pode programar, que apenas usando alguns botões ou alguns recursos do teclado, você consegue fazer o seu acompanhamento. Então é um instrumento que ele proporciona mais recursos para você fazer. O teclado. Assim, o teclado, eu diria que assim, você acionando alguns botões, você consegue já tocar alguma música bem facilmente. Agora o piano você leva bastante tempo para você conseguir desenvolver a técnica, a musculatura, para você conseguir pegar alguma obra bem interessante ou uma obra mais difícil e conseguir fazer no piano. É um desafio bem maior, né? É um desafio maior. Além do piano ser bem maior, tanto na distância, no teclado tem menos teclas, né? Que o piano tem 88 teclas, 88 botãozinhos para você ir vendo lá como que você vai combinar eles de forma correta, né? Para poder produzir alguma coisa. Mas apesar do piano ser um instrumento bem grande, ele também é um instrumento muito sensível. Porque você não pode deixar qualquer um que não sabe manusear um instrumento fazer. Que uma das minhas professoras até me contou uma história que uma aluna dela, ela pisou num pedal do piano, porque o piano tem três pedais, né? Tem gente que fala que é que nem carro, né? Acelerador, não. É, breagem. Breagem. É, tem três pedais. E qual que é o outro? A outro... Freio. 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 Eu só acelero e mudo de margem. Freio. 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 Então, eles tem três pedais e ela apertou um pedal e ela achou que não estava funcionando, porque pra quando você está iniciando você não sabe muito bem como usar, então não dá pra perceber muito bem o som. E aí ela achou que não estava funcionando e ela subiu em cima do pedal e quebrou o pedal. Estourou a mola e ficou preso. Então, apesar dele ser um instrumento que parece bem rústico, as pessoas acham, não, não vai quebrar por nada. Quebra, quebra. Ele é delicado, arrebenta a corda Eu já arrebentei umas três cordas no meu piano Quando eu tava irritado, nervoso, tocando Olha, é Eu estava compondo e estava botando É uma inspiração muito grande, né? Tipo, nós chamamos o Pila Lobos Ele brulha aí Esse, né, o programa Juventude Maior, então acho legal Até você dizer, por exemplo De todas as sensações, né Na adolescência, na juventude A gente tem, assim, potencializa Sensações, né? A gente fica muito Feliz, a gente fica muito triste, a gente fica com raiva Da mãe, do pai, às vezes, né? Porque Briga, né? Em casa, a gente tem isso Muito, né? Discussão, desentendimento E qual o momento que você externaliza Isso, sabe? Qual é o melhor momento Pra você tocar o piano? Não, agora eu tô precisando tocar o meu piano Bom, é Antes de tudo assim, quando eu Escolhi o piano como profissão, a gente Eu já tenho um estudo diário, né? Porque você tem que se politizar pra você conseguir Estudar E tem que ter dedicação, né? Tem que ter muita dedicação, assim São muitas horas de estudo Apesar, tem muita gente que acha que é muito fácil Fazer música, mas aí quando começa As pessoas vão percebendo que não é tão fácil assim Você tá com 20 quantos anos? Eu vou tomar até 16, né? Meu, esse menino é muito precoce Sabe quantos anos eu tenho? 20 e 12 Boa, boa A gente tá na mesma crise de idade Que todos nós temos 32 Continua Vamos lá, filhote Fala Então, aí Assim Pra quando você vai tocar Você tem que Tirar das suas experiências pessoais Pra você conseguir colocar alguma interpretação Na música Mas você tem que tomar muito cuidado Pra você não deixar isso exagerar Porque tem muitas peças Que se você não tiver um controle emocional muito grande Você acaba descontrolando totalmente a peça E se você perdeu o controle, você não faz Você não toca Qual que você acha que foi a peça mais desafiante pra você? E qual que você mais gostou de aprender? A mais desafiante pra mim? Olha, eu acho que a mais desafiante pra mim Ainda tá sendo algumas coisas que a minha professora me passou agora E se eu fosse escolher uma Eu acho que foi uma sonata de Beethoven Que ela me passou agora Tá querida É, dá pra cá Tá bom pra vocês Uma sonata que é muito difícil E por que a sonata é mais difícil? Por conta da harmonia mesmo? De você conseguir manter o andamento A fluidez da música? Por que que é mais difícil? Ela, essa sonata Ela, assim Quando você vai tocar Beethoven Ele é um compositor que trabalha muito com sentimentos Então ele vai dos extremos Ele vai do extremo Da calma até a fúria Então você tem que manipular muito A sensação física E as suas emoções Pra você conseguir traduzir o que ele tá querendo Porque quando você toca O que você tá fazendo é passar uma mensagem Se você não consegue passar essa mensagem Quer dizer que alguma coisa você vai ter que montar Não dá pra fazer música sem você tentar passar uma mensagem A música é isso Então Beethoven, ele é um compositor muito visceral Minha professora que utilizou esses termos realmente pra me falar Até porque ele ficou surdo durante Ele ficou surdo ao longo da vida dele Então isso pra um músico Eu acho que é uma das Engraçado Uma frustração enorme E como ele sentia Pela vibração Pela vibração Tem umas histórias Que ele colocava sobre um palco de madeira Os pianos E ele sentia pela vibração Tem algumas histórias que eu já li Que ele sonhava com as músicas Entendeu? Então ele escrevia E ele escrevia surdo Então pra você passar Tudo que ele sentiu escrevendo essas músicas É uma coisa muito difícil de fazer E além dela exigir uma preparação física muito grande Uma resistência muito grande Então tá sendo uma peça bem desafiadora E a que você mais gostou? A que eu mais gostei? Nossa, tem tantas Porque você compõe várias, é isso? Você faz várias composições? Eu compor Eu componho muito pouco ainda Porque é muito difícil compor Porque você tem a ideia É como quando você vai escrever Você tem uma ideia Aí você começou a compor Mas aí Depois você tem que desenvolver essa ideia E desenvolver essa ideia é o que é o mais difícil Você ter a ideia é uma coisa mais fácil Você tá em algum lugar Não sei Você pensa em uma combinação de sons Você tem uma ideia Mas você conseguir desenvolver Até chegar numa grande obra É uma coisa difícil E a peça que eu mais gostei Eu acho que tem uma história interessante Gostei muito de aprender um tema Com eleições do Mozart Porque foi a minha professora Quando eu estudava com essa professora particular Ela tocou numa apresentação E ela quis que eu participasse de um concurso De piano Concurso é uma competição Fomos tem de esportes Tem de músicas Mas na sua faixa etária não Na minha faixa etária Não, na minha faixa etária Desvantagem, né? Não, mas tem muito Vai começar o campeonato Mas assim, é pro turno É pro turno É pro turno Então é muito difícil Leandro, a gente tem que ir pra um intervalo rapidinho Pra chamar aí Daqui a pouco quando a gente voltar, né? E é isso aí, amores Não sai daí não que a gente volta já já Peraí, peraí, peraí Que o Leandro vai tocar pra gente ao vivo Fica aí Peraí